57. Cara, essa WP aqui, ó, com nave no scope, ela tá pedindo, né? Ela tá pedindo, né? Manda salve pra Clamsbrack de você. Quem quiser jogar no CS, Godé, só colar na lã aqui em BC, na rua 1212 Galmeses. Ô, tamo junto, viu? Ó, raspara desse... Ai, com cuidado. Tem que ser esse daqui. Gal, Gal, só para avisar que você é lindo. Obrigado. Ai, meu coração. Uma souvenir. Ai, raspou. Gal, Gal, oito meses. Ai, obrigado por tudo e felicidade sempre. Te amo. Tamo junto. Muito obrigado, viu? Deixa eu botar um volume aqui que tá até triste. Volume 015, né? Tamo junto. E agora, né, ó? Usar adesivo. Salve, Alexandre. Salve. 37 meses diretamente de... Porra, agora não está falando. Ô, Mohamma Mamei Bingola. Que saudade, hein? Pô, agora não está falando, cara. Agora não está falando, né? Gal, não raspa. Como não raspa, cara? Como não raspa? Ó, olha esse daqui, cara. Pô, de feio. Pô, esse daqui a gente tá falando um negócio agora, né? Agora ela não tem... Olha aí, ó. Ó, ó. Olha. Ó, ó, ó. Ó. Vai rolar o Amonk. Pô, ficou maravilhosa. Só falta um nome. Aí se eu te pego. Aí se eu te pesco, já era outra, né? Que tá aqui. Aí se eu te pesco. Essa tem que ser o nome, né? No, Goat. De Goat? No, Not Going. Beleza, cara. Olha. Deixa eu comprar aqui. Not Going, cara. Not Going. Tá aí, porra. Olha. Tá aí, ó. Dezoito meses, Gal. Areiro Grêmio vai jogar a Série B. Olha. Tá aí, ó. Porra, ficou bonita demais, né, velho? Pô, uma souvenir aí. A Not Going, né? Olha. Tá aí, eu acho que... Em The Pocket, Not Going é melhor, cara. Not Going é melhor, velho. Pra quem sabe aí, o Simpo, ele ia jogar no MiBR, né? O Simpo, ele ia jogar no time brasileiro. E aí, ele chegou a ir pro aeroporto. E no aeroporto, ele decidiu que não ia vir mais. E apenas mandou um Not Going. Abalo, né, cara? No SK, né? No SK. Que eu falo SK. MiBR, né? MiBR, SK. E aí, o SK.